Olá, obrigado por se juntar no nosso quadro AWS Solutions Latam, o seu aprofundamento em arquitetura e as referências construídas pela AWS, que estão prontas para serem implementadas instantaneamente na nuvem. Eu sou Henrique Souza, arquiteto de soluções aqui na AWS, estou com o meu colega Charleston Telles, que é arquiteto de soluções sênior, especialista em serverless, e que nos vai nos contar um pouco mais sobre o AWS IoT Device Simulator Solution. Obrigado Henrique. Então pessoal, essa solução permite que vocês facilmente simulem centenas de dispositivos conectados para testar a integração dos seus dispositivos para serviços IoT, internet das coisas. Sempre escutamos nossos clientes que eles querem inovar e construir aplicações IoT serverless, ou seja, sem servidor, mas acabam tendo dificuldades na hora de realizar testes com diversos dispositivos. E isso se deve porque eles têm que gerenciar e configurar centenas de dispositivos, e além de até poderem estar gastando tempo para desenvolver os scripts. Mas este problema é facilmente resolvido com a solução que iremos apresentar agora, que é o IoT Device Simulator. Então bora começar, Charleston? Bora lá. Então essa é a tela inicial, Charleston? Exatamente, esse é o portal onde o pessoal pode achar mais informações sobre o IoT Device Simulator. Então como padrão nas AWS Solutions, nós temos no início uma descrição da Soluxo. Na parte direita, o menuzinho da direita, nós temos o download do Implementation Guide, com mais informações detalhadas da solução. Um link para o código fonte, onde o pessoal pode inclusive alterar esse código fonte, porque ele é público. E temos aqui o link para o CloudFormation Template. Mais abaixo aqui, nós temos um botãozinho já para iniciar a execução desse CloudFormation Template na conta do cliente. Então eles podem dar um launch já para fazer o deploy da solução diretamente. Legal. E a gente pode dar uma olhada no diagrama? Vamos lá, vamos olhar o diagrama de soluções. Bom, então vou começar aqui com o front-end da solução, tá Henrique? Então a gente começa aqui, temos aqui um S3, chamado de console. Então a gente tem um website estático para essa solução. Esse website estático aqui, a gente vai ter uma autenticação do usuário através do Cognito. Então quando o CloudFormation Template termina, o usuário vai receber um e-mail com link e o usuário para login. Esse portal vai ser exposto por um CloudFront, por acesso dos usuários a esse portal. Bacana. E eu estou vendo aqui, Charleston, que tem um serviço diferente, o Amazon Location Service. Sim. Pode explicar? Claro, vamos lá. Então aqui no ponto 10, Henrique, a gente tem o Amazon Location Service, que é um serviço que a gente lançou em 2021, que é um serviço que auxilia os desenvolvedores a criarem mapas nas aplicações que tem a interface do usuário. Então vai realmente aparecer um mapinha onde os devices vão ser plotados nessa interface. Bacana. E agora a gente indo para a parte do back-end, vejo que a gente começa pelo API Gateway. Exatamente. Então a intermediação entre o front-end e o back-end vai ser feita no API Gateway, que vai fazer a integração com os serviços do Lambda. Então nós temos mais de uma Lambda Function aqui que a gente está categorizando como micro serviços. Então quando o usuário criar novos devices e criar simuladores na interface, o Lambda vai intermediar o armazenamento dessas informações no DynamoDB. E como funciona a parte do Step Functions? Vejo que também tem um outro bucket S3 nomeado Routes. Pode me explicar um pouco dos dois? Então as simulações propriamente ditas, Henrique, a gente vai fazer uma orquestração dentro da Step Function. Então, por exemplo, se eu for fazer uma simulação de um device que seja um caminhão ou até um carro, device que tenha modificações da geolocation, a gente tem templates de rotas para simular geolocations desse device. Se o usuário, porventura, precise modificar onde fisicamente esses devices estão localizados, eles podem simplesmente modificar esses arquivos de rota no bucket S3 ou até criar novos arquivos de template. E por fim, estou vendo que tem um serviço verdinho aí, o AWS IoT Core. Qual a funcionalidade dele? Exatamente, vamos lá. Ponto 9 aqui, Henrique, verdinho. IoT Core é onde a gente vai criar o nosso tópico MQTT. Então, numa arquitetura de device IoT, nós precisamos de um ponto de entrada para essas informações que vêm dos devices. Então, esse seria o ponto comum entre um simulador, que é o que a gente está fazendo aqui, simulando um device, simulando uma orquestração aqui na Step Function, e devices reais. Então, se eu tivesse realmente um device no mundo real, um sensor de agricultura ou até um carro, um caminhão mandando informações, o IoT Core seria o ponto comum de entrada na AWS. Bacana. Dito isso, bora fazer uma demo então, Charleston? Vamos lá. Então, veja aqui que é a tela inicial da interface, e já consigo notar dois menus principais, o Simulation e o Device Types. Qual a funcionalidade de ambos, Charleston? Legal, Henrique. Então, essa é a interface que é criada após a execução do Cloud Template Formation, e é aqui que a gente tem aquele site estático. Então, como bem mencionado, nós temos dois menus. O primeiro é a criação do Device Type. Então, é aqui nesse menu que eu vou iniciar, Henrique, que é onde eu vou criar, por exemplo, o meu device, um sensor de agricultura, um carro, um device de qualquer device que o usuário queira executar a simulação. Então, a gente vai começar por aqui, e vamos criar um device. Algum cenário, algum device específico que você gostaria de criar aqui? Olha, Charleston, eu gosto bastante de pedalar. Tem como a gente fazer um sensor de bike? Bora lá, vamos fazer um bike device aqui então. Então, a gente vai criar aqui um bike device. No segundo parâmetro, a gente vai especificar o nome do tópico que vai ser criado lá no IoT Core, que vai ser realmente o ponto de entrada. Então, eu vou criar aqui um bike de entrada. E na terceira parte, onde a gente vai criar os atributos desse device. Então, se forem sensores, eu poderia ter um sensor de temperatura, pressão, geolocalização. Então, eu posso criar atributo por atributo, onde o usuário realmente pode colocar aqui o tipo desse atributo e realmente detalhes sobre ele. Ou eu posso pegar templates pré-criados, que é o que eu vou fazer aqui nesse simulador. Vou pegar um template aqui de automotivo, que é um template que simularia um carro aí com informações de temperatura, pressão. Claro que aqui no caso da bike, por exemplo, temperatura, um sensor de temperatura na bike, não faria muito sentido. Então, eu posso até deletar alguns atributos ou criar outros aqui de acordo com a minha necessidade. Fica a critério do usuário. Aqui embaixo, ele já coloca um payload de exemplo, que vai ser o que vai ser enviado desse simulador. Então, ele coloca todos os atributos ali com o modelo. Feito isso, basta clicar em salvar. E eu já tenho a minha bike criada ali na lista de device. Então, eu imagino que agora com o dispositivo criado, a gente deve criar a simulação, correto? Exatamente. Então, no menuzinho de simulations, vamos criar aqui uma nova simulação para essa bike. Então, eu vou colocar aqui uma bike riding. Nesses arquivos de rotas, de routes, que eu tenho no meu S3 aqui, Henrique, eu tenho rotas geolocalizações de americanas, USA. Então, eu vou colocar um bike riding aqui em cidades USA. Se eu quiser simular, por exemplo, geolocalizações no Brasil ou outro país, bastaria eu modificar as geolocalizações nos arquivos do S3. Ah, legal. Que é justamente o bucket que você me sintou anteriormente. Exatamente, é lá que essa modificação é feita. Então, eu vou criar um bike riding USA. Como eu estou usando o demo do automotivo, vou selecionar ele aqui no simulation type. E o meu device type já está na lista. E aqui um atributo legal, né Henrique? É muito difícil, quando eu estou simulando vários devices, simular múltiplos devices, que é o que a gente comentou no começo. Então, aqui a gente pode colocar qualquer número aqui. Tem um limite aqui até de 100 devices nesse simulador aqui. A gente consegue simular ele aqui nesse atributo. Para essa simulação, vou colocar um device só, ou seja, uma bike. E os outros dois atributos aqui, então, é o data transmission duration, é por quanto tempo eu vou estar fazendo esse device simular envios. Então, vou colocar aqui 100 segundos, que dá mais ou menos aí 3 minutos e pouquinho. E de quanto em quanto tempo, durante esses 3 minutos, que o device vai estar mandando payloads. Então, vou colocar de segundo em segundo, o device mandando payloads. Feito isso, clico salvar. Legal. E aí, agora que a gente criou o dispositivo, criou a simulação, como a gente faz para iniciar a simulação e eu ver o que está acontecendo? Legal. Então, tendo o device, tendo a simulação aqui na nossa interface, eu seleciono essa simulação e vou clicar no botão Start Simulation. Clico Start Simulation, ele vai mudar a cor aqui para azul, quer dizer que ela já foi startada. E eu posso clicar aqui no botãozinho View para ver os detalhes dessa simulação em execução. Então, eu consigo ver aqui que ela está running. E já comecei a ver ali no mapinha, então, aqui no mapa, é justamente o serviço do Amazon Location, que é o serviço que me provei esse mapa aqui na interface do usuário. E eu consigo ver o pontinho aqui em azul, que seria a simulação da minha bike, já caminhando aqui de segundo em segundo, mudando a geolocalização, baseado nas rotas que eu tenho lá no meu Bucket S3. Super bacana, hein, Charleston? Muito legal. E é possível a gente ver o payload em tempo real do que está acontecendo nessa simulação? Legal, podemos sim, Henrique. Então, descendo aqui um pouquinho mais aqui nessa interface, a gente vai ver aqui os payloads chegando de segundo em segundo, porque foi a configuração que a gente colocou para a simulação. E eu consigo ver aqui dados randômicos que são gerados aqui, por exemplo, para velocidade, aceleração, que são atributos aqui que estão lá também nos meus arquivos de configuração do Bucket S3. Show demais, Charleston. Obrigado pela sua explicação aqui em cima da arquitetura e um exemplo em cima da demo. E acho que deu para a gente entender um pouquinho como funciona essa solution. Legal, eu agradeço. Obrigado, Henrique. Tudo junto. Esperamos que vocês tenham aproveitado essa exploração em cima do AWS IoT Device Simulator, uma solução que fornece uma interface de usuário baseada na web para gerenciar facilmente frotas de dispositivos conectados que vinham dados para serviços IoT. E como resultado, vocês podem facilmente testar suas aplicações IoT, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Experimente essa solução e também conheçam outras soluções na página da Blast Solutions. É isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho